Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Murilo Sechieri e esse é um dos eventos que o Damasio vai promover para revisão e para te ajudar a que você consiga a aprovação na primeira fase. Além disso, a gente vai ver também o dia Damasio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito do consumidor. Nós sabemos que duas questões vão cair em relação a essa disciplina e é muito bom que a gente possa garantir esses dois pontos. Vamos tentar fazer isso não só com esse nosso encontro de hoje, mas também no dia Damasio, voltando a falar de outros pontos de consumidor. Bom, nós sabemos que nós consumidores somos protegidos por previsão constitucional. O constituinte presume a nossa vulnerabilidade frente aos fornecedores e por isso é que a própria Constituição determinou que fosse criado um código de defesa e proteção dos consumidores para que houvesse uma diminuição dessa disparidade de forças que nós consumidores temos em relação aos fornecedores e em nossos prejuízos, obviamente. Daí, em 1990, surge o famosíssimo, importantíssimo CDC e é ele que prevê as diretrizes, prevê as regras básicas sobre o consumo. Pois bem, a primeira questão, e que é muito importante, que é fundamental, é a seguinte. Quando é que se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Quando é que há incidência dessas normas protetivas? E a resposta é muito simples. Se aplica o CDC quando caracterizada a chamada relação jurídica de consumo, não outras relações, relações empresariais, relações civis, relações de família, só se aplica o CDC para as relações jurídicas de consumo. E aí vem a pergunta, que é o que são as relações jurídicas de consumo? Como é que eu posso reconhecê-las? Para isso, nós sabemos que é necessário que a gente possa identificar quatro elementos. Dois elementos subjetivos. De um lado, a gente tem que identificar um sujeito como sendo consumidor. De outro, um sujeito sendo fornecedor. E, entre eles, alguma transação que envolva produtos ou serviços. Esses são os objetos da relação de consumo, além dos sujeitos. Pois bem, vamos falar então de cada um deles. Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é que é ou pode ser consumidor. E o legislador, ele optou por uma técnica de indicar quatro conceitos. Um conceito de consumidor padrão, consumidor direto, contratual. É aquele que é pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Não se esqueça disso. Para que alguém seja consumidor, tem que ser destinatário final. O que quer dizer, ao contrário, que quando alguém adquire um produto, utiliza um serviço, mas como de forma intermediária ou para revenda, nesses casos, não se está diante de consumidor, se está diante de alguém que pode celebrar uma relação de direito civil e pode até ser um fornecedor. Um supermercado adquire inúmeros produtos, mas para revender. E, portanto, não se trata de consumidor daqueles fornecedores, daqueles fabricantes ou produtores que vendem para ele. Pois bem, mas o legislador, além desse conceito, previu outros três, que são chamados consumidores por equiparação, e dentre eles, um é a coletividade. A coletividade que haja intervindo nas relações de consumo é considerada consumidora e, por isso, é que se permite, passou a ser possível, quer dizer, até já era, mas foi uma forma de comunicar aos operadores do direito de que os direitos dos consumidores, eles podem ser defendidos em juízo de forma individual ou de forma coletiva, porque a coletividade também é consumidora. Além disso, há um outro diploma, o artigo 17 do CDC, que prevê mais um conceito de consumidor por equiparação e que tem a ver com os acidentes de consumo. Os acidentes de consumo, eles são muito frequentes, eles causam prejuízos, danos aos consumidores, e o legislador previu, e a gente vai falar sobre isso também, previu uma sistemática de reparação de danos que é muito mais vantajosa, e nós vamos ver em que pontos é que essas vantagens se manifestam, do que as ações indenizatórias propostas com base no Código Civil. Por isso, eu garanto, é melhor entrar com uma ação indenizatória com base no CDC do que com base no Código Civil. Mas, para que isso possa ocorrer, é necessário que a vítima seja consumidora. E aí, não é consumidor só aquele que comprou, aquele que adquiriu, aquele que utiliza produto ou serviço, mas também todas as vítimas que tenham sido atingidas pelo acidente de consumo. Se eu compro um carro, eu sou consumidor direto, compro como destinatário final, e se esse carro explode, pensando em uma situação trágica, e pessoas que estão por perto são atingidas, elas não celebraram nenhum contrato de consumo, mas são consumidoras por equiparação, e podem propor a ação indenizatória com base no CDC, graças a essa norma de extensão, que é o artigo 17. E, por fim, o legislador prevê também os consumidores potenciais, os consumidores que são aqueles do artigo 29, que são todas as pessoas que forem expostas, e basta a exposição, expostas às práticas comerciais. E aí, a gente precisa tentar saber o que são as práticas comerciais, e isso o próprio legislador indica. Ele diz que são práticas comerciais à oferta, portanto, qualquer técnica que o fornecedor usa para nos mostrar produtos ou serviços do mercado é oferta. Se você passeia por um shopping, você vê vitrines, e você é exposto ou exposto a ofertas, portanto, é consumidor, ainda que por equiparação. Se você é exposto à publicidade, é uma das práticas comerciais, e somos expostos à publicidade o tempo todo, também, quem for exposto é consumidor. Quem é exposto às práticas abusivas, por exemplo, envio de produto sem prévia solicitação, se for cartão de crédito, não se esqueça de que o STJ já sumulou, sumula 532, que o envio de cartão de crédito não solicitado causa dano moral, além de ser passível de multa administrativa, também pode acarretar dano moral. Se alguém for cobrado por dívidas, se forem dívidas que já foram contraídas, mesmo em razão de consumo, daí já era consumidor, mas quem for cobrado por algum fornecedor, mesmo que não tenha contraído a dívida, é considerado consumidor também. E todo mundo que tiver o seu nome inscrito nos bancos de dados e cadastros de consumidores, quem tiver o nome negativado, é consumidor por equiparação, mesmo que não se trate de uma dívida que foi efetivamente contraída por aquele sujeito. Pois bem, de um lado, nós temos que encontrar alguém sendo consumidor, mas ninguém é consumidor sozinho, porque só se é consumidor, se, de outro lado, nós identificarmos um fornecedor. E fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolva alguma atividade. E existem atividades relacionadas a produtos e atividade de prestação de serviços. Atividade de produção, de construção, transformação, de criação, de importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos, ou atividade de prestação de serviços. Esses é que são os fornecedores e esses são os sujeitos, portanto, da relação jurídica de consumo. O João também tem os objetos, produto e serviço. Produto é o conceito mais simples, é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. O fato de o produto não ter existência concreta, um aplicativo de celular, músicas, vídeos baixados pela internet, são considerados produtos, chamados produtos culturais, jogos de futebol, peças de teatro, shows de música, são considerados também como sendo produtos, ainda que não tenham existência física, existência concreta. E faltam serviços. O legislador conceitua serviço, dizendo que serviço é qualquer atividade, qualquer atividade que for prestada no mercado de consumo, que for oferecida no mercado de consumo, mediante remuneração, isso é importante, o legislador fez questão de dizer que os serviços de consumo, eles devem, dependem desse elemento da remuneração, que pode ser direta ou indireta, mas o legislador, ele tomou um cuidado, ele já se antecipou e disse, qualquer atividade que for colocada, fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as atividades bancárias, inclusive as atividades de crédito, as securitárias, essas atividades todas, elas financeiras, elas são todas consideradas como sendo de consumo, exceto aquelas atividades, e aí vem uma ressalva também importante, aquelas que estão sujeitas às relações de caráter trabalhista. O legislador sabe que nem todo mundo que presta serviço é fornecedor, muitas e muitas pessoas prestam serviço na qualidade de empregadas, e por isso, a legislação aplicável é outra, CLT, a lógica é outra, é invertida, e a justiça, inclusive especializada, é a justiça trabalhista para resolver os litígios que eventualmente surjam entre empregadores e empregados. Pois bem, consumidor, fornecedor, produtos e serviços está caracterizada a relação jurídica de consumo. Mas, apesar da clareza dos conceitos previstos pelo CDC, houve uma, houve discussão, e houve uma, a necessidade de que a jurisprudência pacificasse alguns entendimentos, e firmasse algumas teses sobre a aplicabilidade do código. E há súmulas, não há necessidade de que você memorize as súmulas, o número das súmulas, mas tem súmula, por exemplo, dizendo que é aplicável o CDC às instituições financeiras, claro, tem que ser mesmo, os bancos, as operadoras de cartão, são fornecedores, e portanto, se sujeitam ao CDC, é aplicável a quase todos os planos de saúde. Eu costumo chamar dos planos comerciais, aqueles que estão no mercado, e que são vendidos e que podem ser adquiridos por quem não só quiser, mas obviamente quem puder pagar os preços que cada vez estão mais altos, mas o fato é que planos de saúde comerciais estão sujeitos ao CDC. Existe uma categoria de plano de saúde que a jurisprudência exclui e diz que em relação a esse tipo de plano não é aplicável a legislação consumerista e que são os planos administrados por entidades de autogestão. Existem empresas, tanto empresas públicas quanto privadas, que criam planos de saúde fechados, planos exclusivos para os seus funcionários, para os seus administradores, para os familiares dessas pessoas. Esses planos não são vendidos. Os beneficiários pagam, mas não é possível que outras pessoas que não se enquadrem naquela categoria possam fazer parte. Portanto, são entidades de autogestão que não têm finalidade lucrativa, mas simplesmente de oferecer, de uma maneira cooperativa, de oferecer a assistência à saúde privada a pessoas determinadas, específicas. Esses planos de autogestão não estão sujeitos ao CDC. Então, cuidado se alguma alternativa de alguma pergunta disser o CDC é aplicável para todos os planos de saúde, não está certo. Está errada porque os planos de autogestão para eles o CDC é inaplicável. Daí, uma outra súmula importante também tem a ver com previdência privada. da mesma forma que, com o tempo, as pessoas passaram a se sentir quase que obrigadas a contratar planos privados de saúde, também começaram a perceber que é importante, começaram a perceber a importância de previdência privada complementar. Planos de VGBL, PGBL, de novo, se quiserem, em especial se puderem, porque também não é alguma coisa que simplesmente basta decidir, mas se as pessoas quiserem fazer planos privados de previdência privada complementar, o que a jurisprudência diz é o seguinte, existem planos abertos e planos abertos são esses que os bancos asseguradoras vendem, VGBL, PGBL, tem vários modelos, para esses planos abertos é aplicável o CDC, mas existem também as chamadas entidades fechadas de previdência complementar e que são os famosos fundos de pensão e que tem fundos de pensão dos Correios, para funcionários dos Correios, do Banco do Brasil, esses fundos de pensão, essas entidades fechadas, também não se sujeitam à legislação consumerista de acordo com a jurisprudência do STJ. E por fim, tem uma última questão e que é a seguinte, é aplicável, sem dúvida nenhuma, o CDC, quando se trata de construção, quando se trata de imóveis que são adquiridos e que são construídos por construtoras, incorporadoras, mas havia uma dúvida sobre aplicabilidade ou não do código quando o empreendimento habitacional é levado a efeito por uma sociedade cooperativa e o STJ bateu o martelo. Aplica-se o CDC, mesmo que se trate de uma sociedade cooperativa que levou a efeito, que vendeu os apartamentos na planta, o código é perfeitamente aplicável a uma relação típica de consumo. Pois bem, uma vez verificada então a incidência do código, aí, eu acho que talvez nós pudéssemos aproveitar esses próximos minutos que a gente tem para falar sobre a questão da responsabilidade civil. O CDC, ele se preocupou muito, quer dizer, o legislador, ao elaborar o CDC, se preocupou muito em garantir a nós, consumidores, um, tem vários direitos básicos, mas um direito básico é o direito à efetiva prevenção de danos, então se procura evitar dentro do possível, o recall, por exemplo, a necessidade de que os fornecedores façam anúncios convocando os consumidores para que substituam peças de produtos que já estão no mercado, mas que depois se descobriu que eram peças defeituosas, é uma atitude na tentativa de prevenir, prevenir que danos ocorram. Direito básico à prevenção, efetiva prevenção e efetiva reparação, efetiva reparação de danos, todos e quaisquer danos. O código fala em danos materiais, os danos materiais podem ser tanto os danos emergentes, aquilo que a vítima efetivamente perdeu, mas também os lucros cessantes, aquilo que ela razoavelmente deixou de lucrar, também se enquadram como danos materiais. Mas o código também prevê danos morais. E danos morais, o CDC trouxe uma novidade, ele fala em danos morais individuais, que são aqueles que são sofridos por alguém, algum, ou alguns indivíduos identificáveis, nesse caso, a indenização, a compensação vai para o bolso da vítima, mas também fala em danos morais que sejam coletivos ou difusos, danos morais que são sofridos pela sociedade. E é o que acontece, por exemplo, quando uma emissora de TV, ela promove uma campanha de desinformação e aí o Ministério Público Federal propõe uma ação para pedir, dentre outras coisas, a perda da concessão, e isso é um fato real, um fato concreto, e nesse caso, nessa ação específica, o Ministério Público Federal pede a indenização por danos morais coletivos, danos morais sociais e que não vão ser pagos para nenhum consumidor, mas vão ser pagos, vão ser destinados a um fundo, que é um fundo de proteção aos direitos transindividuais e esse, portanto, é um tipo de dano social, dano moral coletivo, dano moral difuso. Embora o Código tenha falado apenas de danos materiais e danos morais, também, há bastante tempo, a jurisprudência se entende que podem ser acumuladas as indenizações de dano moral com dano estético, aquele dano que decorra de algum tipo de lesão de sequela física que altere a aparência do consumidor, esses danos estéticos também são indenizáveis, e mais recentemente, se passou a admitir o chamado dano pelo desvio produtivo, ou pela aplicação da teoria do desvio produtivo, que é a perda de tempo. O consumidor, que é obrigado a perder o seu precioso tempo para resolver problemas que foram criados pelo fornecedor, ele pode ter também direito à indenização por esse fato. E isso não se confunde com dano moral, isso se soma ao dano moral, são verbas distintas e que podem ser exigidas. Pois bem, promessa de efetiva prevenção e efetiva reparação. Mas como efetivar? Como efetivar essa reparação, que, aliás, tem que ser integral, como exceção? A exceção é que, há alguns anos, o STF firmou o entendimento de que, em transporte aéreo internacional, nesse caso específico, vigoram, ou se sobrepõem ao CDC, que prevê indenização integral de todos os danos, vigoram as convenções internacionais que estabelecem tetos indenizatórios para certos eventos, atraso de voo, cancelamento, perda de bagagem, morte de passageiro, para transporte aéreo internacional, existem, excepcionalmente, limites máximos indenizatórios, ao contrário do que se verifica nas demais situações de consumo. Pois bem, mas como garantir a promessa à efetiva reparação de danos? O legislador estabeleceu um esquema, um regime, um sistema, que é da chamada responsabilidade que o fornecedor tem pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Atenção, o legislador usa a palavra fato, e não ato, porque nem sempre o consumidor sofre um acidente porque alguém cometeu, praticou um ato, mas é por um fato, o fato da explosão do veículo, o fato do não funcionamento do sistema de freios, o fato de um alimento estar contaminado, o fato de haver alguma, de um avião cair, pois é, são fatos. e esses fatos, quando o legislador fala em responsabilidade pelo fato, esses fatos são os acidentes, acidentes de consumo que causam danos aos consumidores, sejam os diretos ou seja, qualquer pessoa que for vítima e que for atingida por esses danos, por esse acidente, também são consideradas consumidoras. Pois bem, a primeira questão é saber que se aplica essa responsabilidade pelo fato quando há um acidente. quando um acidente de consumo acontece, a pergunta que surge na sequência é contra quem eu devo ajuizar a ação indenizatória? Quem é que indeniza? A quem o legislador imputa a responsabilidade pelos danos que os acidentes causaram aos consumidores? E aqui a gente precisa ficar atento porque o legislador faz uma distinção. Se for um fato relacionado a um serviço, quer dizer, um acidente decorrente de um serviço, um serviço médico, por exemplo, daí respondem todos os prestadores, todos aqueles que participaram da prestação daquele serviço. Então, a mesma coisa quando se compra um pacote turístico e isso acarreta também algum tipo de acidente, a operadora de turismo que vendeu, a companhia aérea, dependendo do caso, mas, enfim, quando se trata de serviço, todos os prestadores envolvidos respondem, ainda que aquele que vier a pagar exerça depois o direito de regresso em relação ao outro que foi o que causou efetivamente o dano. agora a coisa muda completamente de figura e aqui o ponto é importantíssimo quando se trata de fato do produto. Fato do produto é o do carro, fato do produto é do celular, fato do produto é do alimento contaminado, fato do produto, enfim, é diferente do fato do serviço. O legislador poderia ter dito todos os fornecedores, mas ele não disse. Ele disse que respondem que podem ser réus nas ações indenizatórias o fabricante, o produtor, o construtor, obviamente quando se tratar de imóvel, e o importador quando se tratar de produto importado. Pois bem, fabricante, produtor, construtor e importador. Tá bom, professor, ótimo, obrigado pela dica, mas calma aí, o importante é que no reflexo, no impulso, a gente tem uma tendência a responder a outra coisa, é que eu comprei o carro da concessionária, eu comprei o celular que explodiu de uma loja de eletroeletrônicos ou de um site que vende o celular, eu comprei o alimento no supermercado, o alimento contaminado, eu comprei uma caneta que foi fabricada com uma tinta tóxica e que acabou causando alguma doença, comprei da banca de jornal ou da papelaria, pois bem, todos esses exemplos, concessionária, papelaria, loja de eletroeletrônicos, o supermercado, eles são aqueles com quem eu celebrei o contrato, são aqueles para quem eu paguei pelo produto, mas se esse produto era defeituoso e se por esse defeito eu sofri um acidente, o comerciante, quem me vendeu não responde, é esse que é o ponto importante, quem responde, quem é réu, é quem fabricou, quem produziu, quem construiu ou quem importou, o comerciante, em regra, não tem responsabilidade, mas como quase todas boas regras, essa também comporta exceções, e há, segundo o código 3, na verdade, são dois, dois únicos casos em que se pode propor a ação indenizatória contra o comerciante, então, atenção, o comerciante só responde por acidente por fato do produto em dois casos, primeiro, se ele vendeu um produto que é anônimo, de origem anônima, produto cuja marca não é indicada, cujo fabricante, produtor, importador não podem ser identificados, e aí, o único sujeito que o consumidor pode identificar é aquele que o vendeu, portanto, o comerciante, então, essa é a primeira hipótese, e a segunda, quando ele não tiver conservado adequadamente os produtos perecíveis, e aí parece justo mesmo, porque nesse caso, a falha de segurança é atribuível ao próprio estabelecimento comercial, e aí ele responde, aí ele pode ser responsabilizado. Muito cuidado, não cometa um erro que o examinador tenta induzir os candidatos com muita frequência, que é de acreditar que se você comprou o carro na concessionária Alfa, e se esse carro tinha um defeito, uma falha de segurança que causou um acidente, a concessionária é responsável pela indenização, ela é comerciante, e o comerciante só responde se o produto não tinha marca, o carro sempre tem, ou se era perecível e não foi conservado adequadamente, não se aplica para carros, portanto, é a montadora, é o fabricante do veículo, ou quando se tratar de veículo importado, a empresa importadora do carro é que responde. Pois bem, esse é um dado importantíssimo, agora, a gente passa para aquele tema que eu havia mencionado no começo desse nosso encontro, e eu falei, olha, tem um artigo 17 que fala que todas as vítimas do acidente elas são consumidoras por equiparação, pois bem, por quê? Porque é melhor entrar com a ação indenizadora com base no CDC. Primeiro, porque a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, ela não depende de culpa, basta provar o dano e o nexo causal. Tem uma exceção, profissionais liberais, profissionais liberais, médicos em particular, a responsabilidade é subjetiva. Segundo lugar, se houver mais de um prestador, se houver mais de um fabricante, mais de um produtor, mais de um causador do dano, eles são devedores solidários e o consumidor pode exigir a indenização inteira de um ou de outro ou de outro e aquele que pagou, caso se sinta injustiçado, depois entra com a ação de regresso contra o efetivo causador do dano, mas em processo separado. Não pode ser o mesmo, não pode haver denunciação da LIDE. E, além disso, o legislador prevê também que o prazo prescricional para as ações indenizatórias por acidente é de cinco anos a contar da ciência do dano e de sua autoria e também ele facilita para o consumidor aquele instituto, aquele instrumento que é a desconsideração da personalidade jurídica. O CDC, ele quando prevê essa figura, ele exige um único requisito e que é a insolvência da pessoa jurídica e só isso é o que basta. Por isso se fala que a teoria menor que foi adotada pelo CDC. Pois bem, isso era o que me parecia ser mais importante e é o que nós conseguiríamos falar nesses 25 minutos. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra também no dia da Másio com outras dicas importantíssimas, valiosas sobre o consumidor, mas por hoje é só. Ótimos estudos e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.